Falei que a Tati já ia voltar, é rapidinho mesmo, porque se o Ministério da Saúde, por exemplo, autorizar a aplicação da terceira dose na população acima de 18 anos, pode começar já na próxima terça-feira, é isso mesmo, minha querida? É isso mesmo, Rúdia, é isso mesmo duas vezes para a afirmação que você colocou e que eu sou rapidinha mesmo, as participações aqui de flash hoje. Rúdia, sim, e na próxima terça-feira, entenda, amanhã já viu, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul aguarda o posicionamento aí do Ministério da Saúde, que deve anunciar ainda nas primeiras horas da manhã, dia manhã, terça-feira, anunciando, a Secretaria Estadual de Saúde já se comprometeu em fazer também o pronunciamento aqui para Mato Grosso do Sul, da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em toda a população adulta, ou seja, pessoas com mais de 18 anos de idade, né? Ou seja, eu, você, né? Pessoas com mais de 18 anos. Bom, isso, o secretário de saúde de Mato Grosso do Sul, o senhor Geraldo Rezende, ele pleitia isso já há algum tempo junto ao Ministério da Saúde, porque, segundo ele, Mato Grosso do Sul tem um estoque razoavelmente bom de vacinas aqui no Estado. Segundo ele, são mais de 340 mil doses que estão aí aptas, né? Disponíveis para ter esse destino, o destino de terceira dose na população adulta. E por isso, ele afirma com tanta segurança de que se o Ministério da Saúde amanhã liberar, né? Autorizar a terceira dose para os adultos, no mesmo dia, os municípios, os 79 municípios do Estado, já estarão também autorizados a começar a fazer a dose de reforço, porque há esse estoque com sobra para todos os municípios. Lembrando, Rude, que aqui em Três Lagoas, a população é de quase 92 mil moradores com mais de 18 anos de idade. E dessa fatia, né? Dos 92 mil moradores, pouco mais aí de 83 mil e 300 pessoas que residem aqui em Três Lagoas, tomaram as duas doses e dose única, né? Ou dose única e são pessoas agora aptas a receberem a terceira dose e eu me incluo nessa faixa. Só que aí vai ter que estabelecer também aquela regrinha do intervalo, né? Como está seguindo para idosos e profissionais da saúde? Idosos e profissionais da saúde vacinados aí no intervalo de quatro a seis meses podem agora tomar a terceira dose. Então, a gente tem que aguardar também qual que vai ser o anúncio de intervalo entre a segunda e a terceira dose, né? Aguardamos com muita expectativa e isso provavelmente será a pauta do TVC agora de amanhã novamente, viu, Rude?